Internautas, estamos aqui mais uma vez com mais uma reportagem realizada pelo nosso portal São Felipe News e na manhã desta sexta-feira foi realizada aqui no município de São Felipe a inauguração da agência do INSS onde contou com a presença do prefeito Rosário, vice-prefeito Choquinha e com algumas autoridades, deputados, entre outras que vieram prestigiar também esse momento importante para o nosso município. Acompanhe aí através do nosso portal as entrevistas, confira. Não tem coisa melhor, principalmente para as pessoas menos favorecidas, entendendo? E está de parabéns o nosso conterrâneo, entendendo? Pela essa agência há muitos anos, não me lembro que ano foi, que eu reivindiquei, não tive como, mas graças a Deus chegou. E felicidade para nós todos. Fabricar para outros municípios. E nós também vamos contribuir com a economia local, de duas maneiras. Na primeira, evitando que os filhos da cidade gastem seus recursos nesse deslocamento e também façam a compra dos seus mantimentos em outras cidades. Mas a maneira mais significativa pela qual a gente ajuda a economia local é fazendo a injeção dos benefícios aqui. Como mais benefícios serão concedidos, mais dinheiro vai entrar na cidade e na economia de São Felipe. Acho que é um momento em que todos celebram, que todos confraternizam os filhos da terra, porque vão ter esse conforto, porque vão ter essa segurança. Nós do INSS, porque sabemos que essa é a nossa missão institucional. E o meu desejo é que muitas histórias felizes sejam inscritas aqui dentro desse prédio. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes que participam do blog São Felipe News. Eu acho que a realização desse evento se tornou de real importância para a comunidade. Trazer agência significa que as pessoas terão um atendimento privilegiado e, consequente, todas as suas dúvidas serão tiradas em relação àquilo que é memorável, aquilo que é necessário para que a comunidade se sinta realizada e prestigiada. Então, de antemão, queremos agradecer a todos que diretamente ou indiretamente participaram para que esse sonho de muito tempo do senhor Rosário Souza da Hora hoje esteja concretizado. Ela está acontecendo com a agência, mas desde 2007 que o senhor Rosário busca que isso viesse a acontecer. Então, nós podemos considerar que seja o pioneiro para a agência do INSS, que hoje é concretizado. Esperamos que o atendimento se torne fundamental para todos aqueles que precisam. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da São Felipe News. Então, João, o município está recebendo esse posto do INSS, que facilita muito a vida das pessoas aqui, não precisam mais estar se deslocando para outros municípios para estar resolvendo suas necessidades em relação à previdência. E é uma conquista para a gente, através do governo federal, que organizou essa implantação desse equipamento aqui no município. E hoje o senhor Rosário está entregando a população, finalizou a obra, a gente conseguiu resolver algumas pendências e está finalizando a obra com a equipe, e colocando para funcionar com os equipamentos e todo o suporte que precisa para que esse equipamento atenda a população de uma maneira de qualidade. Então, a gente só tem a agradecer ao prefeito pelo compromisso com a população e finalizar e entregar para a população mais um equipamento através do governo federal. Doutora Deise, a gente está procurando também o início do trabalho da saúde, o que a senhora está enfrentando, o parecer, como está essa grande luta que a senhora está encontrando agora. O que a senhora tem a parecer para a população de São Felipe? Então, João, a saúde é uma área que é bem complicada, uma área que as pessoas demandam muito, as pessoas já chegam com muitas carências, e é uma área que é bem difícil, os gastos são altos. Então, assim, esse período eu estou conhecendo como é que estava arrumada a casa, tenho feito algumas mudanças, porque cada pessoa tem um jeito de trabalhar, então eu estou ajustando algumas coisas assim para ficar mais da forma que eu acredito. Eu acho que a gente precisa investir muito na qualidade do serviço, na humanização, aquela porta de entrada da pessoa que recebe usuário, que acolhe o paciente que está chegando. Então, a gente fez algumas mudanças na equipe, estamos remanejando alguns profissionais e revendo aí essa organização. A gente está num período assim que é difícil, final de ano, geralmente é complicado para as prefeituras, porque é um período que a gente tem queda de receita, precisa ajustar as contas para poder encerrar o exercício, então a gente está arrumando também essa questão financeira. Mas, assim, eu tenho muitos projetos, principalmente na área de humanização do serviço, de qualificação do serviço, que eu acho que a partir do ano que vem a gente vai conseguir, assim, botar a cara da saúde de uma maneira bem diferente aí para a população. Minha expectativa é que esse ano, até o final do ano, seja mais um período de arrumação da casa mesmo, de ajuste de algumas coisas que precisam ser ajustadas. E aí, ano que vem, a gente investir em alguns projetos. Tem o recurso do deputado Elmar Nascimento para a reforma do hospital, tem alguns recursos de equipamento, tem projeto de aquisição de ambulância, equipamentos para o hospital e para as unidades básicas, a gente está viabilizando também a construção de mais um posto de saúde, porque a gente tem dois postos que ainda são casas alugadas, então, uma estrutura adaptada que não atende muito bem a população. Então, tem uma série de coisas aí que, junto ao prefeito, os assessores, os outros secretários e os deputados, a gente está viabilizando, então, ano que vem a gente vai ter muitas novidades boas aí na saúde. Bom dia, Léo. É um prazer imenso, nós estamos aqui junto com o presidente do INSS, inaugurando essa agência. Agência essa que vai trazer um grande benefício para a nossa cidade, um grande benefício para a população de São Felipe. Então, quem ganha o presente é a comunidade. Então, desde já, estamos todos de parabéns, agradecer ao nosso prefeito Rosário, ao nosso deputado Elmar Nascimento, a todos que contribuíram direto ou indiretamente para a realização, dessa grande obra do nosso município. Por nós sermos agraciados com esse posto aqui. Você, como secretário do prefeito, vem acompanhando de perto a dificuldade que a gestão vem passando. Queria que você deixasse aí uma mensagem para a nossa população. Nosso país tem enfrentado uma crise, isso é notório, e o que eu tenho a dizer à população de São Felipe, que aguardem com paciência. Eu sei que os anseios são grandes, mas ainda há tempo para fazer acontecer o que o prefeito tem vontade de fazer pela população. E nós, enquanto gestores, enquanto funcionários na prefeitura, estamos dando o nosso melhor. E que não perca a esperança. Enquanto estivermos vivos, a esperança existe justamente para isso. Muito obrigada. News. Léo, hoje São Felipe foi contemplado com a grande agência do NSS, que vai dar mais tranquilidade às nossas comunidades aqui de São Felipe, e não só de São Felipe, como de outras cidades. No desenvolvimento, Léo, de algumas coisas, que a gente tinha que sair da cidade de São Felipe para ir para Sapé e para Santo Antônio de Jesus, e até outras cidades, para poder encontrar o que vai ser encontrado hoje em nossa cidade. E, Léo, eu, por estar fazendo parte da gestão do Sr. Rosário Souzaora como prefeito de nosso município, eu só tenho que agradecer a ele pela preocupação dele, não só em via NSS, como a preocupação dele em administrar a sua cidade, preocupado com a saúde do seu povo, preocupado com a estrada que dê acesso à cidade, para que o seu povo tenha um conforto melhor de chegar até a sede. E eu vejo a preocupação dele em estar aqui cobrando ao deputado Elmar, melhora para São Felipe na educação, melhora para São Felipe na saúde. Então, a gente vê, Léo, que Rosário está empenhado. Tem algumas dificuldades encontradas hoje no município, que não por culpa dele, mas sim de uma gestão passada, até por falta de responsabilidade, que a gente está vendo aí o Ministério Público em cima, que tinha gente com três cargos públicos, dois na Prefeitura de São Felipe e mais um na Prefeitura do Sapé, que eu acho isso um absurdo. Se tem, Léo, as coisas para dar ao povo, vamos ajudar o povo, não tirar do povo. E isso aí, Léo, pelo que eu entendi do Ministério Público, eles tiraram do povo o que deveria ser entregue ao povo. Marcelo, você aí também é coordenador do abastecimento de água no nosso município. Queria que você falasse aí os problemas encontrados e o que está sendo feito para selecionar os problemas do abastecimento da água na parte da zona rural do nosso município. Léo, hoje a gente encontra uma grande dificuldade, sim, no abastecimento de água do nosso município, pelo descaso que foi se dado com a água do nosso município. Onde a gente chega, nas comunidades, os clorificadores da água, tudo quebrado. Tem clorificador que foi quebrado desde 2012, nunca veio a ninguém da SERB, que eles nunca procuraram para vir dar uma manutenção, para vir ver como se consertar para levar água de qualidade para as comunidades, para o povo da comunidade, Léo. A gente fica vendo assim, qual o descaso que tinha com essa água para todos. Hoje a gente tem uma preocupação do secretário Zé Luiz junto com o prefeito. Bom dia a todos. Queria parabenizar de inicial os envolvidos nessa grande obra para o município de São Felipe, que é a inauguração do posto do INSS. A pessoa do prefeito Rosário Sousa da Hora, que nesses 10 meses vem se empenhando para que isso ocorra e saia do papel. Na verdade, é uma obra que traz muitos benefícios, principalmente para as pessoas carentes, que no passado teriam que sair das suas cidades para a agência mais próxima, que é Sapé-Açul. Isso trazendo um transtorno muito grande. Com certeza, a agência do INSS traz também benefícios financeiros para o município. E todos estão de parabéns. São Felipe só tem a ganhar, o prefeito está de parabéns. É uma excelente obra, a agência ficou de primeira, é uma agência de primeiro mundo. E é isso aí. Todos de parabéns e vamos à inauguração. O município merece. É um prazer estar nessa cidade. Já conhecia São Felipe de Passagem, é uma cidade promissora, é uma cidade que vem crescendo. E é sempre bom, é um grande empreendimento, é uma grande coisa, é facilitar para a população, né? Não tem que se deslocar de São Felipe para a cidade de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e outras cidades que tem. Já não é sem tempo, embora chegue esse novo empreendimento, essa grande coisa, né? Que é essa agência do INSS, para facilitar a vida dos munícipes. É como eu falei inicialmente, o município vem crescendo, é promissor. E eu espero, né? E vim para contribuir. E eu busquei a vinda para cá, né? E vou dar o que eu posso, o que eu sei fazer, que é se trabalhar com segurança pública, já tenho algum tempo nessa atividade. E espero até se focar de aposentar por aqui. Já estou me aproximando da aposentadoria. E com esse acolhimento caloroso da população, conheço muita gente já por aqui. Também trabalhei em cidades vizinhas, como Aragojipe, por último, Cabaceiro do Paraguaçu. E estou aqui para contribuir com esse desenvolvimento, a população e contribuir no que for possível para o melhor para a sociedade. A população de São Felipe fica agraciada por essa obra e pela sua chegada em São Felipe também, delegado. Muito obrigado e bom dia. Olha, João, eu acho uma grande importância para o município, para esse povo de São Felipe, que vem sofrendo tanto para ir correndo atrás de uma aposentadoria em Sapé-Açu, fazer uma revisão, tudo sair daqui. Paga o transporte de ida, paga de volta. Então, as pessoas idosas, eu acho que foi uma grande obra que o governo federal mandou aqui, veio beneficiar nosso povo. E através dos políticos do local, conseguimos essa obra que peço a Deus que ela funcione e que esse povo venha a ser atendido aqui. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa grande obra que está sendo inaugurada aqui em São Felipe. Bom dia, João. Bom dia, Leandro. Na verdade, a gente hoje entrega o município de São Felipe uma das grandes obras, porque vai facilitar a vida das pessoas. Nós sabemos que todo filho de São Felipe, para cuidar das coisas do INSS, de aposentadoria, de tudo, agora vai ser resumido em São Felipe, e não só a cidade de São Felipe, também como todas as cidades da região que queira vir fazer as suas atividades, as suas ações junto ao INSS aqui na cidade. Na verdade, João e Leandro, foi uma luta muito grande, desde 2009 que eu corri atrás dessa obra. Quando nós recebemos a autorização que o INSS ia construir em São Felipe, e aí a gente saiu correndo atrás do terreno. Na verdade, não tinha nenhum terreno. Meu irmão de lá de Aracaju, que é proprietário também de uma parte desse terreno que fica aí à frente, chegou a disponibilizar o terreno da família para a construção do INSS, com vistas assim à grande obra que o município estaria recebendo. Mas como tinha esse espaço aqui, que ocupava um clube, que na verdade não tinha função de clube, o que é que eu fiz? Eu desvinculei o clube, e doei, fiz a doação através da associação para o INSS, e como você sabe, aqui no fundo, a gente vai estar já inaugurando um ginásio de esporte e também uma grande obra para o mundo esportivo de São Felipe. Léo, São Felipe News, nós estamos muito felizes com essa inauguração dessa grande obra aqui em nosso município. Como o Gilberto acabou de citar, dessa obra onde vamos ter a presença aqui do gerente regional, senhor Gabriel, também do já praticamente empoçado, o gerente municipal do nosso município, senhor Valdir Faleiro. Uma grande alegria para os munícipes que não vão precisar acordar cedo, enfrentar grandes filas em outras agências, ter que deslocar para outras cidades, e no entanto, essa agência vai acolher todos os munícipes e algumas cidades vizinhas. Eles estão muito felizes, o acerto é grande para todos os São Felipenses, e no mais, só agradecer essa grande obra que o governo federal hoje entrega ao povo São Felipense. João, em primeiro lugar, a importância é muito grande, porque evita das pessoas que têm o direito ao benefício de deslocarem de São Felipe para outras localidades, e algumas até mesmo recebendo benefícios em outros municípios e lá gastando dinheiro. E aqui, além de evitar que essas pessoas tenham que se locomover para outras cidades para requerer o benefício, eles vão fazer aqui, tem ainda a questão dos empregos, que vão favorecer aqui o povo de São Felipe, e a gente e a população, nós temos que agradecer ao governo federal, a gente aqui não tem que ficar mencionando quem trouxe ou não a importância, e o importante é que o INSS chegou aqui no município de São Felipe, então o povo de São Felipe está de parabéns. Bom dia, João, bom dia a todos do blog São Felipe News. É um momento ímpar para o nosso município, para o município de São Felipe, uma obra de muita ansiedade da população sul-felipense, porque sempre teve que se deslocar para outras cidades, Sapecro das Almas, e hoje, graças a Deus, as pessoas que têm os seus direitos assegurados já têm a sua própria agência no nosso município para estar recorrendo aos seus benefícios. É uma obra que veio através do governo federal, na busca da gestão passada pelo prefeito Francisco Andrade Ferreira, que agora dá continuidade com o prefeito atual, Rosário Souza da Hora. Espero que o município, com certeza, vai dar o suporte necessário que compete ao município para que o atendimento seja de melhor qualidade, e que o nosso povo venha a ser beneficiado da maneira correta, da maneira merecedora que eles têm. É uma satisfação muito grande a gente estar voltando para casa, atender o nosso público, até porque a gente já conhece a realidade do nosso município, as necessidades, e, sobretudo, a necessidade de deslocamento que eles tinham até então, de ter que sair daqui para Sapea Sul, para Maragujip. E tudo isso demanda custo. Muitas vezes, quando o beneficiário chegava a receber o benefício, metade já ficava pelo caminho de transporte, custos e tudo mais. E a nossa intenção é proporcionar o melhor atendimento possível, não só com o benefício em geral, mas com informações, porque a nossa população é carente de informação em relação ao direito previdenciário. E, muitas vezes, perde o direito ao benefício por falta de informação. E aí a gente vai buscar encurtar a distância entre a comunidade e o INSS, organizando palestras com os sindicatos, com as associações, e dirimindo qualquer tipo de dúvida que possa existir em relação ao direito previdenciário. Você, como da terra, como está a expectativa para esse início de trabalho? É, a expectativa é muito grande. É muito gratificante você trabalhar em casa, entendeu? E hoje, apesar de não ser filho nato de São Felipe, eu me sinto como se fosse. Foi uma cidade que me abraçou, uma cidade que me acolheu. E eu me sinto bem aqui. Quando eu estou em viagem, estou voltando para cá, chego em Constituição do Almeida, os ares já são diferentes, o clima já é diferente. Então, isso me dá mais motivação. E a população de São Felipe pode estar certa de que o cuidado que eu terei com a agência não vai ser o que eu tenho com a minha casa, mas será melhor do que o que eu tenho em minha casa. A partir de segunda-feira, a população já pode estar seguindo a agência? A gente pede que, nessa primeira semana, só os serviços que são prioritários, que não podem esperar. Porque a gente vai estar instalando sistemas, a gente vai estar programando, vai estar cadastrando os servidores. Os servidores que estão vindo de outra agência, a gente tem que dar um prazo de 10 dias para eles se apresentarem, por conta de... É um direito que ele tem, preparar mudança e tudo mais. Então, nessas duas primeiras semanas, a gente vai estar atendendo de forma ainda limitada. Mas aí, daqui aos próximos 15 dias, a gente já espera estar atendendo na íntegra. O único serviço que a gente, no primeiro momento, não vai estar disponibilizando é o serviço de perícia. A gente não teve perito aprovado no concurso para a nossa agência. A gente vai ficar dependendo de uma ou duas vezes na semana de conseguir trazer um perito de outra agência só para atender as demandas pontuais. Mas isso só no decorrer dos trabalhos. Inicialmente, ainda não. Qual mensagem, Valdir, você deixa para a nossa população? Eu quero dizer para a população que as portas estão abertas. Nos procurem, tragam suas dúvidas, tragam o que você tiver de problema em relação ao direito previdenciário que a gente vai atender com o maior carinho possível e as portas vão estar abertas sempre. Boa tarde a todos vocês. Cumprimentar todos os amigos e amigas de São Felipe, essa terra tão querida, que eu tenho grandes amigos. E hoje é um dia especial, um dia da inauguração da agência do INSS, um grande equipamento, um equipamento que está sendo entregue hoje à população de São Felipe, porque a partir de segunda-feira já vai poder ter o conforto de não ter que ir a Sapeaçu, a Maragujip, a Santo Antônio de Jesus para fazer os serviços previdenciários. Uma grande agência, uma agência moderna, mostrando o nosso compromisso aqui com São Felipe. Deixar meu abraço aqui aos grandes amigos que eu tenho aqui, ao vereador Laurinho Moura, ao ex-prefeito Chiquinho. Cumprimentar todos os amigos e dizer que a gente está lá no Parlamento Estadual, sempre à disposição do município de São Felipe. E parabenizar São Felipe, parabenizar também ao presidente do INSS, Leonardo Gadelha, que veio de Brasília, especialmente para essa ocasião, ocasião histórica, onde se inaugura hoje esse grande equipamento, que é a agência do INSS aqui em São Felipe. Então, meu abraço a todos vocês, meu abraço também ao São Felipe News, que eu tenho a oportunidade de acompanhar lá do Parlamento Estadual, sempre vendo as notícias de São Felipe, da região, sabendo o que é que se passa aqui, isso é importante para a gente, para subsidiar o nosso mandato, a gente saber o que tem se passado, quais são as notícias, o que a população demanda, o que é que a população espera dos seus representantes, a gente pode acompanhar isso com muita competência aí do São Felipe News. Então, deixar meu abraço a todos vocês, deixar boa sorte a vocês do São Felipe News pelo trabalho e parabenizar a população de São Felipe que reúne hoje e recebe hoje esse grande equipamento aqui, que é o INSS, essa grande agência. Um abraço a todos vocês e contem com a gente. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que os benefícios vão trazer recursos para a cidade, porque antes ia para o Sapé, era táxi, era tudo. Hoje vai ficar esse dinheiro aqui. Eu sei que você não vai quatro horas da manhã para ficar na fila do INSS. Você vai chegar, agendar e fazer a revisão clínica, médica. Isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Tchau. Maravilhosa, né? Para São Felipe, principalmente, que tem as dificuldades e a gente tem que sempre estar andando para a Cruz das Almas, Sapé, Nazaré. Isso aí vai ser um encurto para o percurso dos aposentados, diminuir o percurso, na verdade, de várias situações, combustível até o cansaço das pessoas. Então, é muito importante para o nosso município essa obra. E que venha mais, né? Vamos lutar por mais, porque quanto mais venha mais e melhor é. O município desenvolve, cresce em nome, na verdade, em espírito também. As pessoas começam a divulgar e a mentalidade das pessoas começa a evoluir, achar que a cidade está desenvolvendo. E até no turismo, as pessoas, na verdade, procuram a cidade que tem mais desenvolvimento. E aí, não fica São Felipe para trás. graças a Deus, vamos buscar mais, lutar por mais obra para o nosso município. E aí, vamos lá. E aí,